Você levou seu cachorro pra tosa e ele voltou com essa ferida terrível Será que alguém bateu no seu cachorro, utilizou uma máquina muito quente, lâmina quente Ou fizeram com brutalidade mesmo na hora de pentear um serviço ali de modo geral e lesionou a pele do seu animal? Vamos lá que eu vou explicar porque tem muita gente que percebe esse tipo de ferida justamente quando volta da tosa Bom, cada caso é um caso, não tem obviamente como afirmar e garantir que teve um erro da tosa ou não Mas o que muito acontece, mas muito mesmo, é que animais com pelo grande, especialmente com pelo embolado Começam a ter feridas debaixo do pelo, do qual você não está vendo Feridas especialmente fúngicas, como nessa imagem aqui Claro que além dos fungos crescendo, vão ter também ali bactérias crescendo Acontece que quando a gente leva esse animalzinho pra tosa, a gente retira o pelo E ao retirar o pelo é que a gente identifica que ali tem uma lesão Então não necessariamente esse animal foi maltratado na tosa Não necessariamente é uma alergia da lâmina Não necessariamente foi uma lâmina da máquina quente Porque tem que esperar esfriar, senão realmente queima a pele do animal Mas o que muito acontece é, animais que já estavam com o fundo Simplesmente após passarem pela tosa, pela retirada de pelos, aquela ferida apareceu Então aquele animal já estava com uma doença de pele antes de ir para a tosa Então é muito importante a gente deixar isso aqui ressaltado Que infelizmente, alguns profissionais, eles, sempre a culpa bate pra eles Ah, mas levou pra tosa, estava com otite, foi por causa da tosa Ah, mas estava com ferida de pele, foi por causa da tosa Pode acontecer feridas, inflamações, lesões na tosa? Pode, pode acontecer, não tem como desconsiderar Isso é uma coisa dinâmica Tem também a questão de variar de profissional pra profissional Que pode ter profissional ruim em qualquer área, tá? Mas, infelizmente, os problemas de pele Eles são muito singelos e podem estar mascarados Especialmente no caso daquele animalzinho que não vai pra tosa com recorrência Que o pelo fica grande demais Pra então, depois que está quase tudo embolado Você levar pra tosa, retirar Especialmente um pelo grande embolado Esse ali é batata pra dar fungo Embaixo dele você não está vendo Então a culpa nem sempre vai ser da tosa, tá bom?